A princípio parecia que era um ranço do presidente Lula, um capricho do presidente Lula, uma marra do presidente Lula de falar dos juros. E, concretamente, o juros do Brasil é o mais alto do mundo. Então, isso não se justifica. Eu falo assim, tem prática de juros altos no mundo, o Brasil está entre eles. Mas o mais alto do mundo? Ah, é juros, isso é por conta da demanda. Mas tem demanda? E o que a Luísa Trajano vem dizer é o seguinte, olha, não tem demanda coisíssima nenhuma. Tem é produto estocado na prateleira, por falta de renda e de crédito. O Banco Central, na verdade, se o Senado brasileiro fosse observar a rigor, o presidente do Banco Central já tinha sido demitido da sua função. Porque lá nas suas funções, entre as suas funções, está a inflação, portanto, os juros, mas está lá também emprego. Eu não lembro, nenhuma ata, está lá o tema emprego sendo abordado. Ou seja, ele não está cumprindo as suas obrigações. Então, já tinha motivo para ser demitido. Troca. Se fosse qualquer uma empresa privada, já estava na rua. E teria colocado outro com mais competência para olhar a abrangência da sua competência. Ele não está cuidando da sua competência. Essa é a minha visão.